É muito comum que se existam algumas expressões que, traduzidas ao pé da letra, não fariam muito sentido e que confundem nós que falamos uma outra língua originalmente. Como, por exemplo, o caso da expressão run errands. Se você for traduzir ao pé da letra o run errands, não faria muito sentido porque ficaria de como correr a fazeres. Não faria muito sentido porque, como é uma expressão, a gente não pode traduzir ao pé da letra. De fato, run errands, ou se não, run some errands, é quando você fala que você vai fazer algumas coisas, você vai ter alguns afazeres. Então, é que a pessoa vai para alguns lugares completar algumas tarefas ou senão ela tem que fazer algo. Como, por exemplo, after lunch I need to run some errands. Will you join me? Ou seja, eu, depois do almoço, preciso fazer algumas coisas. Quer vir comigo?